O Comunidade na Cena de hoje vai até o centro de Aracaju, na Praça Catedral. Por lá, um poste está prestes a cair e oferece risco à vida de pedestres. Eu chamo a sua atenção para essa reportagem do Douglas Magalhães, que esteve no local. É o centro de Aracaju, no Comunidade na Cena. A Torre de Pisa, na Itália, mundialmente famosa por ser um pouco inclinada, já foi comentário mundial. Os cientistas já explicaram, por causa da inclinação, tudo bem, lá é um ponto turístico. Agora, nós vamos ao nosso poste ali, que está inclinado, e gostaríamos de saber o porquê desta inclinação e se isso não significa perigo para as pessoas que passam aqui ao lado da catedral. Mostra aqui, múmia, esse poste está por um fio. Veja só, esse poste está por um fio. E vamos mostrar agora aqui a situação que se encontra à base deste poste. Está calçado por pedras, que colocaram. Dá a perceber perfeitamente que levou uma pancada, uma pancada forte, abalou toda a estrutura. Mostra aqui, André Múmia. Abalou toda a estrutura do poste. E, resultado, o poste aqui ao lado da catedral, tal qual a Torre de Pisa está inclinada. Mas só que essa inclinação oferece perigo à população e nós chamamos a atenção de quem de direito para vir resolver o problema aqui na praça da catedral. Olha aqui, no coração da cidade. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. A Energiza informa que vai enviar uma equipe para realizar inspeção no local. A gente vai continuar acompanhando para ver o resultado deste trabalho.